Música Pessoal, de volta aqui no Conexão CEO com o Fernando Iunes, CEO do Sem Pará. A gente no primeiro bloco falou muito sobre o início da empresa, o que a empresa está fazendo na área de inovação e agora a gente vai conversar com o Fernando sobre liderança, sobre a cultura da empresa e continuar falando de inovação, porque tem muito assunto aí para a gente conversar. Não esqueçam de assinar o canal, o Feed Brasil no YouTube e também de escutar esse programa no podcast, na Apple, no Spotify e no SoundCloud. Fernando, obrigado por estar aqui de novo aqui nos estúdios da B3. Mas conta para mim, eu gostaria de entender, hoje todas as grandes empresas estão de olho em startups que estão surgindo no mercado. Muitas empresas são grandes, acabam que não conseguem inovar da forma que pretendem, porque é muito assunto para resolver no dia a dia e aí surge uma empresa pequenininha, uma startup, que cria alguma tecnologia e as empresas vão lá e ou compram ou estimulam, aceleram essa empresa. Vocês estão de olho nesse ecossistema? A gente está de olho, inclusive a tecnologia do reconhecimento facial é através de parceria com uma empresa menor que desenvolveu a tecnologia. Então a gente está se associando a eles para fazer os testes internos com Sem Parar, ajudar a trazer as melhorias necessárias para oferecer o melhor serviço possível para os nossos clientes. Mas esse é um exemplo e concordo com você, cada vez mais as grandes empresas precisam se aproximar e criar um ecossistema de inovação ao seu redor para conseguir avançar mais rápido. Dificilmente a empresa sozinha vai dar conta de manter uma velocidade de inovação que o mercado exige. E como é que vocês estão fazendo para se aproximar dessas empresas? Um dos pontos são universidades. Então tem algumas universidades que propiciam o contato com empresas menores. Um outro é que muitas empresas procuram a gente e à medida que elas procuram a gente se abre um canal de conversa. Tem uma área nossa com uma pessoa que conhece bastante gente, uma área de relações institucionais que a gente criou agora que também vai ajudar a trazer muito contato para a empresa. Então os executivos também são estimulados a usar o seu networking, as pessoas que conhecem e que procuram a gente para colocar a inovação para dentro de casa. Aliás, como é que a empresa estimula a inovação? Esse é um ponto bem interessante e diria que tem um lado de cultura por trás. A inovação, na nossa visão, para ela prosperar, ela tem que ser ao redor da empresa toda e como um mindset de cada indivíduo. Então as pessoas têm que ter uma abertura e uma visão para a inovação. Com isso a cultura, o que a gente coloca é um foco muito grande no cliente e colocando o cliente no centro, o que a gente pode melhorar? E sempre vai ter pontos para melhorar. Então inovar ao redor do cliente é algo muito tangível que a gente faz. E aí numa cultura que propicie o erro, numa cultura de colaboração, numa cultura informal, numa cultura aberta, transparente, onde as pessoas não têm medo de falar, de colocar os seus pontos de vista. Então é muito comum no Sem Parar estar numa reunião, onde na sala tem alguns níveis hierárquicos diferentes, mas o nível hierárquico existe para a estrutura, para a organização ter uma ordem. mas os debates não têm hierarquia, o debate é na ideia e é muito comum pessoas de dois, três níveis hierárquicos abaixo confrontar a pessoa de dois, três níveis acima e o foco é no conceito, é na ideia e não no ego, na vaidade. Mas vocês fazem esse tipo de reuniões, onde vocês colocam profissionais de várias áreas e de vários escalões? Isso é muito comum, quase que diariamente a gente tem reuniões multifuncionais. Então, trabalhar com áreas departamentalizadas, com processos muito travados, isso não é o nosso DNA. Nosso DNA é colocar o cliente no centro e aí trazer as áreas que têm que ser envolvidas para melhorar a vida do cliente. E na maioria das vezes não vai ser uma área só, precisa um trabalho multifuncional com muita gente envolvida. Hoje muito se fala desses esquadrões, os famosos squads. Vocês trabalham com esse tipo de... nesse formato? A gente trabalha, a gente tem hoje já ao redor de umas 60 pessoas trabalhando em squads e isso deve aumentar. Então, a gente colocou quais seriam áreas foco, processos foco de melhoria para trazer grandes benefícios para os clientes. Então, sempre focado na jornada do cliente e a gente montou esses primeiros cinco squads para resolver os problemas com muita velocidade e com muito foco. Isso a partir de quando vocês começaram a usar essa metodologia? Já faz um ano que a gente começou uma... Diria que o Sem Parar há muito tempo trabalha um pouco dessa forma, de colocar áreas multifuncionais para lançar projetos. O projeto mesmo do McDonald's foi feito dessa forma, mas a gente não chamava de um squad, mas o modelo de trabalho era muito parecido. A expansão toda em estacionamentos também foi dessa forma. A diferença é que as pessoas ficavam uma parte do tempo no projeto, muitas vezes grande parte do tempo, 70%, 80%. E no squad aí a pessoa fica full time, fica 100% do tempo. Então, a cultura da empresa, o estilo já era parecido, o que a gente está fazendo é intensificando mais e com isso a gente sente que tem ganho mais agilidade, mais velocidade, mais foco genuíno no cliente. E, consequentemente, a gente vê também mais engajamento dentro da empresa. Era isso que eu ia te perguntar. Você falou duas coisas, agilidade e engajamento. Na questão da agilidade, quanto tempo você conseguiu... Demorava antes para lançar um produto e hoje você leva para levar esse mesmo produto ou um produto similar? Eu diria que lançar um projeto, se a gente tem recursos 100% dedicados, é menos da metade do tempo. Então, vamos dizer, um projeto de uma complexidade específica que levaria seis meses, a gente faz em menos de três meses com um estilo de trabalho como esse, com uma estrutura com squad. Então, pessoas muito boas, alocadas full time, com autonomia, com gestão da agenda, mas com uma meta, com um propósito a ser buscado. Então, esse grupo se auto-organiza para buscar aquela diretriz. Então, é uma mudança cultural também na empresa de os executivos não darem respostas. A gente tem que dar a direção e os desafios. E o grupo vai trabalhar em buscar a melhor resposta possível. E o que já foi lançado, por exemplo? Tem algum exemplo de produto que foi lançado por um dos squads de vocês? Um exemplo que a gente tem é o nosso app. Então, a gente lançou o app do Sem Parar, que é um app que ficou muito bacana, o aplicativo. E propicia para o cliente uma série de usos e benefícios que o cliente tinha vontade de ter no app e não conseguia. Como é que é, por exemplo? Por exemplo, a pessoa olhar o histórico do extrato mês a mês de uma forma bem visual, não só em números, mas bater o olho e ver como que tem evoluído os gastos que são pagos através do Sem Parar mês a mês e por categoria. Pedágios, abastecimento, estacionamento, drive-thru. Então, essa foi uma funcionalidade que a gente lançou, entre outras que a gente colocou ali também no nosso aplicativo. O aplicativo teve um salto de avaliação dos clientes muito grande, à medida que o squad vai trabalhando e trazendo as melhorias. Esse é um exemplo. Um outro, a gente tem um totem que faz venda para os clientes e o nosso totem tinha uma usabilidade que não era a melhor. E um squad trabalhou muito focado em melhorar a usabilidade dos totens, tornando muito mais simples e intuitivo a compra de uma mensalidade, de uma assinatura do Sem Parar, a inclusão de um novo veículo numa conta que já existe, a troca de um veículo, substituição. Então, todos esses serviços foram colocados no totem e as nossas vendas mais do que dobraram só com o trabalho de usabilidade que o squad fez. Se não fosse no modelo de squad, uma pessoa de uma área iria desenhar como achava que deveria ser a usabilidade, passaria esse requisito para uma outra área, que entraria numa fila de trabalhos, então demoraria para entrar na prioridade dessa outra área. Na hora que essa área fosse trabalhar no assunto, a pessoa que trabalhou aqui inicialmente já teria até esquecido um pouco, porque já estaria fazendo outra coisa. E se esse cara quisesse conversar com essa pessoa, o assunto já não está tão quente, aí depois vai para uma outra área que vai fazer um desenvolvimento. Então, esse processo tradicional acaba sendo, para alguns projetos, é importante. A gente não vê a empresa inteira trabalhar em squad, mas principalmente onde tem o cliente na ponta e necessidades de inovação e de melhorias com o cliente, é onde a gente está fazendo esse foco. E as pessoas se adaptaram a esse formato de trabalho? As pessoas se adaptaram super bem e o que a gente vê é pessoas que estão em áreas que não têm squad, muita gente gostaria de migrar para esse modelo. E como é que você resolve isso internamente? É um ponto... Se você acabou de me dizer que você não quer que a empresa inteira funcione dessa forma. É um ponto super interessante, que eu vejo que as empresas que estão mais avançadas em trabalhar nessa forma mais digital, inspirada pelas empresas puramente digitais, como Spotify, por exemplo, estão passando por essa discussão. Então, é uma reflexão mesmo, um aprendizado diário. E um ponto é gerenciar as expectativas, as ansiedades da pessoa, da organização. O que a gente vê é que áreas que têm uma proximidade grande com o cliente, com produtos, com o mercado, devem ir para modelos com squad. E a gente vai ter áreas que suportam essa frente muito ativa, muito ágil de inovação que está lá com o mercado. Para dentro da empresa, alguns processos, como, por exemplo, uma área de jurídico, contabilidade, tem algumas áreas... O RH acaba tendo uma parte processual, mas é muito próximo dos squads. Então, a gente está aprendendo. A mensagem para as pessoas é todo mundo tem lugar aqui na empresa, a empresa está crescendo, a gente está contratando mais gente, então, ninguém vai perder o espaço aqui. Agora, a gente está vendo como ir ajustando a estrutura para cada um estar no lugar onde mais gostaria de estar e que mais vai agregar valor para a empresa. Você falou que a empresa está crescendo e contratando. Em que patamares? Esse ano, a gente deve ter um crescimento na casa dos 15%. Isso em número de assinantes ou financeiros? Isso de receita. De receita. De receita. Número de assinantes, a gente está crescendo muito bem também. Foi um ano de uma retomada, uma aceleração de crescimento. e alguns fatores têm propiciado isso. A marca entrando em mais lugares, gerando mais ganho e benefício para os clientes, se torna um produto, um serviço mais atrativo. Se você podia usar só no pedágio, tem um valor para você. Mas se você usa no pedágio, usa de manhã no seu clube, usa para almoçar no shopping, usa no hospital quando vai visitar alguém, abastece o carro e usa, vai num drive-thru e usa. Então, esse ecossistema de soluções que a gente está criando para as pessoas e que ajuda a facilitar a sua vida mais vezes em mais lugares, tem trazido um valor para a marca que tem propiciado com que a gente cresça mais rápido. Além disso, tem uma série de melhorias e expansões na área comercial que a gente tem feito, criados novos canais para atingir segmentos de clientes que a gente não atingia. Como quais? Por exemplo, a gente criou um produto que é o produto urbano. Foi uma inovação também. Muitos clientes usam a estrada, mas tem uma série de clientes que não viajam, que ficam mais na cidade. Então, à medida que a gente expandiu muito estacionamento, postos de gasolina, drive-thrus, lava-rápido, a gente já tem uma oferta interessante de economia de tempo, de facilidade de vida na cidade. Então, a gente criou uma assinatura com um preço mais baixo, não é o preço de quem paga uma mensalidade que pode usar todos os locais, onde essa pessoa na mensalidade está incluído o uso em todas as razões, os serviços urbanos. Se a pessoa quiser viajar, não tem problema nenhum e não gera nenhum trabalho adicional. Ela pega o carro, viaja, pode usar o sem parar. O TAG está habilitado para todos os usos, mas o valor da mensalidade é de um plano urbano e quando a pessoa usar um serviço de pedágio, aí tem uma tarifa adicional. Qual a diferença de preço? O urbano hoje está R$ 14,90 contra R$ 24,90 do plano completo. Que aí dá acesso às estradas também. Que dá acesso ao universo completo, ao mundo inteiro sem parar. Você falou 15% de crescimento em receitas, vão chegar até o fim do ano com quanto de faturamento? O número exato, como a Fleetcore é uma empresa de capital aberto, infelizmente o número exato e a previsão do ano eu não consigo passar, mas a gente está crescendo uns 15% e a nossa receita é entre R$ 1 e R$ 2 bilhões por ano. R$ 1 e R$ 2 bilhões por ano. E vocês vão contratar gente? Você falou. Quantas pessoas estão contratando? Todo mês a gente contrata gente. Empresa vem crescendo para entrar em novos serviços, criar novas tecnologias, criar novos canais de venda. Tudo isso exige fortalecer estruturas atuais e até criar estruturas novas. Então, a gente vem contratando gente. Acho que esse ano a gente deve fechar o ano com 1.800, 1.900 pessoas, umas 200 pessoas a mais do que a gente tinha. 200 a mais. Fernando, você falou, mencionou uma questão aqui que eu acho que é importante, que você falou, olha, tem gente que usa o carro só no centro urbano e usa o estacionamento, usa o drive-thru e tem gente que usa só na estrada ou usa mais a estrada. Nesse mundo que a gente vive hoje, nesse mar de dados, dos big datas e os dados são, hoje, valem ouro, vocês têm ouro na mão. Então, vocês sabem aonde o cliente vai, quantas vezes por dia, de que forma que ele vai, onde ele passou, se ele almoçou no McDonald's, se ele parou no estacionamento, num determinado estacionamento, quantas vezes ele parou nesse determinado estacionamento. Vocês usam essas informações, não, obviamente, individualmente de cada pessoa, mas vocês compilam essas informações. De que forma vocês usam isso? Principalmente na área de produto, a gente compila essas informações para entender qual é a massa de clientes, qual o número de clientes que usa cada razão de uso, os estacionamentos, os drives, os postos, em quais regiões do Brasil. Isso ajuda a gente a pensar quais outras regiões a gente deveria lançar quais produtos. E também na parte dos planos, o plano urbano veio de uma análise dessa, onde a gente viu que tinha muita gente que usava mais na cidade e menos na estrada. Com isso, a gente criou um plano específico que, para esse perfil de pessoas, pode fazer mais sentido um plano como esse. Ou seja, isso foi baseado em dados. Baseado em dados. Vocês pensam em vender esse tipo de serviço também? De informações? Por exemplo, um posto de gasolina para montar uma rede de postos de gasolina que é montar um posto em determinada área. Você sabe onde os carros passam, como eles passam? Vocês pensam em vender esse tipo de informação? Existe uma visão de que tem potencial de ser monetizado os dados que a gente tem. Esses dados podem ser interessantes para vários segmentos. Então, a gente estuda muito a lei geral de proteção de dados. Hoje a gente não faz. Hoje o Sem Parar não vende nenhuma informação. O que a gente está fazendo é estudar para o ano que vem ou para o próximo. Isso não é algo prioritário na agenda. Mas a gente está estudando caso a gente quisesse trabalhar com shoppings, com postos, com alguns parceiros e monetizar as informações como que isso aconteceria. Então, está sendo estudado. E quais as suas expectativas para a economia brasileira? Cara, eu estou super otimista. Inclusive, em algumas outras conversas que eu tive meu otimismo causou um pouco de estranheza, mas eu estou muito otimista porque o Brasil, se olhar os últimos anos, a gente teve dois anos de PIB caindo 4%. Depois, anos de PIB de 1%. Então, são 4, 5 anos onde o país regrediu. Mas o potencial é enorme, a população é enorme, o brasileiro é muito inovador, muito ativo. Então, tem um potencial que está dormente muito pela falta de confiança que aconteceu no país por uma série de razões. A mais recente agora é uma dúvida fiscal se o Brasil quebra ou não quebra. Com a reforma da Previdência que vai ser aprovada em agosto e vai passar no Senado também, e eu acredito que vai ser uma reforma com números muito bons, o Brasil tira uma série de... É como se o céu tivesse cinza com chuvas e trovoadas fortes, começasse a aparecer o sol e começou a ficar mais nítido, mais cristalino, está limpando o céu. Aprovando uma reforma tributária, precisa encaixar vários interesses, várias visões, mas acredito que vai também. Privatizações, desburocratização da economia, abertura gradual da economia para o exterior. Acho que tem uma agenda muito ampla que o Ministério da Economia, Planejamento, estão conduzindo e eu acredito que o nosso Congresso entrou na agenda e na prioridade fazer avanços estruturais no país. Então, acho que os avanços não vão ser incrementais, eles vão ser estruturais. Com isso, é quase como se fosse um novo país, um novo Brasil com um potencial enorme pela frente. Então, eu imagino o ano de 2020, um ano de uma retomada boa e a partir de 2021, acho que acelera o crescimento e por uns 5, 6, 8 anos, acho que o Brasil vai ter pista para acelerar e para crescer. Então, a gente está otimista com o futuro. Tomara, porque todo mundo estava otimista com 2019 e 2019 não se concretizou. Vamos ver se 2020, como você está falando, o Brasil decola de vez. Acho que isso é verdade. Muitos anos já que a gente fala, não, o ano que vem vai ser muito bom. Aí passa e o ano anda de lado. Não, o outro ano, eu acho que 2019 ficou e vai ser um ano mais morno mesmo, mas com avanços estruturais importantes. Então, ele foi um ano, vai ser um ano de um crescimento baixo, um ano que não mudou o patamar do país nos números reais da economia, mas criou uma plataforma para os próximos anos. Então, olhando tudo que vai ser aprovado nesse ano, vai ter sido um ano importante. Legal. Mais uma pergunta para você, que é a seguinte, que é um desafio para sem parar. Todos os estudos, os prognósticos mostram que as pessoas vão usar menos carro, menos carros no futuro. Até os jovens hoje, completam 18 anos, antigamente completava 18 anos, queriam ter um carro a todo custo. Hoje os jovens não querem saber de ter carro. Muitos usam Uber, ou usam outras alternativas de mobilidade que nas grandes cidades estão ganhando espaço, como, por exemplo, o patinete elétrico. É um desafio para sem parar. Como é que vocês estão lidando com isso? A gente tem um ponto que é o seguinte, a gente tem 5 milhões e meio de veículos numa frota nacional de 18, pagando seguro, e numa frota total de 40. Então, o potencial de crescimento ainda é muito grande. Se a gente tivesse com 99%, 100% de penetração, e a frota brasileira cai, aí o universo inteiro cai para a gente. Como a gente tem só 5 e meio de 18, mesmo que o 18 caia para 17, 16, ainda tem muito espaço de crescimento para a empresa. Então, esse é um lado. Agora, na frota como um todo, e na mobilidade urbana, o que a gente vê é que sim, está tendo uma reorganização de modais. As empresas de aluguel de carro vem crescendo em uma velocidade extremamente alta. Então, Movida, Localiza, Unidas e outras empresas crescendo muito. A gente vê pelas ações das empresas, que dispararam nos últimos anos, porque é uma tendência mesmo, e isso aumenta o mercado dessas empresas. Então, ser parceiro dessas empresas, ser parceiro das empresas de aplicativo, é algo que mantém-o sem parar nos carros. Porque menos pessoas podem querer ter carro, mas se você for viajar, vai ter que ir num carro, vai alugar um carro, ou vai ir num carro compartilhado. Mas, de alguma forma, as pessoas vão continuar se movendo. E existem distâncias que precisam do carro. Então, a gente não acha que vai ter uma transformação e vai despencar o mercado de carros. O que pode acontecer, sim, é uma redução do tamanho, que a gente acha que não vai ser drástica, porque distâncias maiores ainda precisam do veículo. E a estrutura de transporte no país teria que ter uma mudança radical para aí, sim, o número de veículos reduzir bastante. Os patinetes, as bicicletas, são distâncias mais curtas. Então, ajudam bastante nas distâncias curtas. Mas, se a pessoa precisa se locomover, e São Paulo é muito grande, é normal você pegar o carro e tem que andar 5, 6 quilômetros. Aí não dá para ir de patinete, se for de bicicleta vai chegar suado. Então, distâncias um pouco maiores ainda precisam. E a gente está olhando para o telefone, como eu te comentei no bloco anterior. A gente quer inovar também e prover soluções para a vida das pessoas fora do carro. Então, a gente quer crescer no carro, porque o universo ainda é grande, e entrar em soluções fora do carro também. Maravilha. A gente está caminhando para o final do programa, e eu sempre faço um bate-bola aqui com os entrevistados, e eu queria fazer um bate-bola rapidinho com você. Então, vamos lá. Quem é seu ídolo? Eu colocaria, não colocaria uma pessoa, colocaria, olha, foram meus pais, meu avô e tios. Por uma combinação de caráter, de honestidade, de humildade, de foco em aprendizado, competência e relações. relações humanas. E qual a característica que você mais admira em uma pessoa? Acho que é o caráter da pessoa. E o que você mais detesta? Arrogância. O que toca na tua caixa de som? A música que a minha mulher escolhe. E o que ela escolhe, geralmente? Ultimamente, ela tem escutado a Lady Gaga com o Bradley Cooper. E qual é o seu hobby, Fernando? Eu gosto muito de triatlon e de investimento financeiro. Você pratica triatlon? Eu praticava até um tempo atrás e voltei a treinar agora. E o investimento financeiro é um hobby? É um hobby. Eu gosto bastante, estudo bastante e tenho meus testes, meus investimentos. Então, os consultores financeiros, o pessoal da XP, toma cuidado. Poder é? Escolher o que você faz com o seu tempo. O que te faz levantar da cama todas as manhãs? Inspirar as pessoas para terem um dia, uma vida melhor e trazer inovações para o Sem Parar, para o Brasil, para melhorar também a nossa vida, a vida das pessoas. E liderar é? Engajar, inspirar, dar um norte, uma direção e ter um grupo trabalhando com muita química, com muita colaboração, feliz no dia a dia e gerando resultado. Você é um cara novo que atingiu o topo, é CEO de uma grande empresa. Que conselho você daria para quem está começando a carreira hoje? Os principais pontos que eu colocaria é pensar que tudo é possível, tudo na vida é possível. É uma questão da pessoa se dedicar a estudar bastante para ter muitos aprendizados e, ao mesmo tempo, atitude, acreditar nas coisas, ter uma visão otimista, trabalhar colaborativamente com os outros. Acho que o tema das relações é muito importante. Então, não é só o resultado, mas é a forma também. Então, minha sugestão seria se desenvolvam, aprendam muito. Os primeiros 10 anos de uma carreira muito importante está em ambientes que vão acelerar o seu aprendizado e trabalhe com uma atitude, com pegada, com garra, não delega para o outro as suas coisas, tenha ownership, responsabilidade sobre os resultados, construa confiança e bons relacionamentos. Maravilha. Fernando, muito obrigado pela tua presença. Foi um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da B3. Muito obrigado pelo convite. Legal. E você que está acompanhando a gente, por favor, assina o canal no YouTube, o Nelfeed Brasil. E também acompanhe esse programa aqui no podcast, nas plataformas Spotify, SoundCloud e Apple. Muito obrigado e até o próximo Conexão CEO. e até o próximo Conexão.